A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou o calendário de vacinação contra a Covid-19 em uma semana. Com a chegada de cerca de 134 mil novas doses da vacina Coronavac, o novo plano é imunizar todos os idosos a partir de 75 anos até o final de fevereiro na capital. Hoje foi a vez das pessoas com 98 anos ou mais receberem a dose. De acordo com o novo calendário, amanhã os idosos a partir de 94 anos poderão se vacinar e na quinta com 92 ou mais. Sexta-feira é a vez das pessoas a partir de 90 anos. A imunização segue nas próximas três semanas por faixa etária em ordem decrescente. A aplicação aos sábados para quem perdeu a data está mantida. A meta da Prefeitura do Rio é imunizar todo o grupo com mais de 60 anos até o fim de março. Para seguir o plano, o município vai poder utilizar as 720 doses da Coronavac que estavam armazenadas no Hospital Federal de Bom Sucesso e que poderiam ter estragado por conta de uma interrupção de energia no último domingo. Após uma análise do Instituto de Controle e Qualidade em Saúde da Fiocruz, foi constatado que há segurança para o uso dos imunizantes. O órgão recomendou que as vacinas sejam utilizadas em até duas semanas. Até o momento, mais de 220 mil pessoas foram imunizadas em todo o estado do Rio. Mais de 135 mil pessoas somente na capital.